Música Hoje nós vamos tratar de uma planta curiosa. É uma plantinha de porta herbácea, de 20 a 35 centímetros de altura, tipo hortaliça, que já foi muito cultivada pelos indígenas brasileiros, principalmente na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, existente também na região amazônica. Essa planta é uma planta muito parecida com a taioba, que é aquela planta também considerada como uma panque, que é uma planta alimentícia não convencional. Trata-se do margarito, também conhecido como mangará, taiáô pelos indígenas, mangareto e outros nomes, dependendo da região. Ela pertence a uma família botânica chamada arácea, a mesma família da taioba, do gênero xantosoma e da espécie xantosoma riedelianum. A taioba, como vocês sabem, é a xantosoma do mesmo gênero, só que sagitifólio. Ela tem folhas membranáceas que variam de 20 a 35 centímetros de comprimento. O pecilo da folha é esponjoso e reto. E seu uso culinário, após pesquisas feitas pela Embrapa, técnicos, fizeram um trabalho visando a precocidade do rizoma, do amadurecimento do rizoma e do tamanho que algumas regiões do Brasil, região sul, São Paulo, etc., já cultivavam há algum tempo, mas os frutos eram muito... os frutos não, o rizoma, que é um caos subterrâneo, eram muito pequenos. Ela lembra a batatinha, a batata inglesa, lembra o cará, o rizoma. E, além do rizoma, também se consome a folha, quando bem cozida e quando se retira aquelas nervuras esbranquiçadas que ela tem. O sabor do mangarito lembra muito o da castanha portuguesa, quando cozido. E é uma fonte grande de vitamina, de provitamina A e de carotenoides. Inclusive, tem uma variedade dele, que é amarelada, que tem um teor de caroteno maior. Hoje, os chefes de cozinha no Brasil estão tentando reintroduzir essa alimentação e usando principalmente as folhas e os rizomas. Já se tem, por exemplo, várias receitas de mangarito, como o mangarito frito, como o pire de mangarito, o purê de mangarito, a própria sopa de mangarito, entre outras receitas culinárias interessantes. Trata-se, portanto, de uma planta alimentícia não convencional, também conhecida hoje como punk, e que está sendo reintroduzida na culinária brasileira por chefes de cozinha e nutricionistas em várias regiões do país.